E por mim, por mim, a passo Meu Deus do céu E nossa, eu acho ela top E nossa, eu acho ela gordinha Mas tá doida, mas gostosa Tu me dá pra ela prende atrás Nossa, eu acho ela top Nossa, eu acho ela gordinha Mas tá doida, mas gostosa Tu me dá pra ela prende atrás Ah, se eu pegar você e um Vai me prometer um Que vai ser só minha E mais Eu vou te dizer um Não quero saber de um Chega de gracinha Ah, se eu pegar você e um Vai me prometer um Que vai ser só minha E mais Eu vou te dizer um Não quero saber de um Chega de gracinha A noite bombando, ela chega arrasando Não vai prestar Eu chamei meu amigo e disse pra ele Essa que eu vou pegar Quando o meu já tava puxando seu braço E tome, e tome a massa Meu Deus do céu E nossa, eu acho ela top Nossa, eu acho ela bom demais Tá doida, mas gostosa Tu me dá pra ela prende atrás Nossa, eu acho ela top Nossa, eu acho ela bom demais Tá doida, mas gostosa Tu me dá pra ela prende atrás Ah, se eu pegar você e um Vai me prometer um Que vai ser só minha E mais Eu vou te dizer um Não quero saber de um Chega de gracinha Ah, se eu pegar você e um E mais E mais Eu vou te dizer um